De volta com mais um vídeo aqui no Arena Futebol, a sua rádio de futebol no YouTube, inscreva-se, ative as notificações e deixe o like aí. No próximo domingo às 4 da tarde, a Globo vai transmitir a final do Campeonato Brasileiro de 1995 entre Botafogo e Santos. O empate em 1x1 deu o título ao time carioca após ter vencido a partida de ida por 2x1. O Botafogo iniciou nesta segunda-feira a venda de ingressos simbólicos para a reprise e a renda será revertida para funcionários alvinegros. Os ingressos solidários estão disponíveis nos valores de R$ 9,95 para não sócios em botafogo.com.br barra ingresso e R$ 7,00 para sócios em botafogo.com.br barra sou Botafogo, com a possibilidade da compra de pacotes. Os torcedores receberão um kit virtual especial sobre o título como recordação, contendo ingresso digital, pôster e vídeo dos campeões. Os funcionários do clube estão com dois meses, março e abril, de salários atrasados. Final do Campeonato Brasileiro de 1995, essa final tem polêmica, mas a verdade é que teve erro de arbitragem, tanto para o Botafogo quanto para o Santos, no primeiro e no segundo jogo. Ele errou para ambos os times aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tô indo embora, tchau fui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho